Vem o mar, é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerra e virá Vem o mar, é a nossa arma, o grito de revolta e liberdade Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz É a vitória do povo, a força da oposição Vem o mar, é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira Vem o mar, é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira Vem o mar, é a nossa arma, o grito de revolta e liberdade Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz Explode cada um de nós, ninguém pode calar a voz É a vitória do povo, a força da oposição Vem o mar, é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira Vem o mar, é a nossa bandeira, na hora de voltar, volte na guerreira Viva! Viva! Viva!